Fala galera, estamos aqui na redação da web da Canção Nova Esse aqui é o Ismael, ele é editor do Canção Nova Play E agora ele vai abrir a placa de 1 milhão de inscritos do Canção Nova Play Ser Canção Nova é bom demais Seu legado é maior que Vancouver, é maior que Veneza e até maior que Las Vegas Você atingiu a marca de 1 milhão de inscritos Talvez você tenha sonhado com esse dia ou nunca tivesse imaginado que chegaria aqui Tendo ou não sonhado com isso, não há como explicar a satisfação de descobrir que sua criatividade Suas ideias e sua voz falam para 1 milhão de pessoas no mundo todo É claro que fazer a diferença na vida de tanta gente já é um prêmio e tanto Mas o seu trabalho nos orgulha tanto que esperamos que você aceite esse prêmio ouro para criadores Como símbolo do nosso reconhecimento Pelo seu histórico, imaginamos que você crescerá ainda mais, Deus quiser E mal podemos esperar que você alcance o próximo marco 10 milhões de inscritos Pode parecer ainda muito distante Mas se lembra de quando você estava animado para alcançar mil inscritos? Você nos surpreendeu Seja sempre ousado, sonha alto e nunca pare de criar Você é a inspiração para tudo o que fazemos Atenciosamente Susan Yos... 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 Senhor do YouTube Yotube, ae! O que você tem que fazer pra gente? Muito bem Isso aí, gente, muito obrigado Se inscreva no nosso canal Vamos aos 10 milhões Vamos aos 10 milhões, ae! Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play